Olá, amigos! Bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Correr Se Lesão. É sempre um prazer poder conversar com vocês. E hoje nós vamos conversar sobre um assunto interessante, que é musculação para corrida. Se liga aí! E talvez a pergunta mais comum, mais frequente que chega até a mim é a seguinte. Corredor precisa fazer musculação? É claro, sim, precisa fortalecer a musculatura. Eu não gosto de rotular entre musculação, pilates ou qualquer outra forma. O corredor precisa fortalecer a musculatura. É o músculo que absorve a carga que vai para as articulações. A corrida, como qualquer outro esporte, sobrecarrega as articulações. Então, você tem que fortalecer sim a musculatura para que você possa correr sempre mais, mais rápido e o mais importante, por mais tempo sem lesões. Uma outra pergunta é a seguinte. Existe uma musculação, um reforço específico para o corredor? Seguinte, de uma maneira mais sistematizada? Talvez não. Mas a gente sabe quais são os músculos mais recrutados na corrida. Então, você tem a panturrilha, o tríceps, que é um músculo muito importante para o corredor, independente da técnica, mas principalmente se a pessoa usa o médio ou antepé. Você tem o quadríceps, que é o músculo anterior da coxa, que é muito importante na questão da impulsão também, do amortecimento do impacto durante a aterrissagem. Então, é um músculo muito importante de ser trabalhado. Os glúteos são fundamentais para a saúde, para o bom alinhamento do miro inferior e da transmissão de força do solo em relação ao que chega na coluna. Então, fortalecer glúteo médio, mínimo e o glúteo máximo, tanto a sua porção extensora quanto rotadora, é super importante para o corredor. E outros músculos, talvez com um grau de importância um pouquinho menor, mas, enfim, é importante o fortalecimento muscular. Existe um tipo de contração, que é a contração excêntrica, que é de frenagem. Então, o corredor, muitas vezes, tem que dar uma certa ênfase nessa contração excêntrica, que é na fase excêntrica que acontece a maior parte das lesões. Então, é uma forma de você tentar direcionar um pouquinho o seu treino na academia para a corrida. Eu já ouvi de vários corredores a seguinte afirmação. Eu não vou fazer musculação porque eu não quero ficar fortão, porque se isso acontecer vai me atrapalhar na corrida. Olha, amigo, eu vou explicar uma coisa. Existem pessoas que malham de 5 a 7 vezes por semana, vão no nutricionista, têm uma vida super regrada para ganhar um pouquinho de massa magra, 2, 3 quilos às vezes. Então, você malhar ali, 2, 3 vezes por semana, uma série de cada grupo muscular, aquela musculação que eu falei para vocês voltada para a corrida, você não vai ficar musculoso, você não vai ficar fortão. Se isso acontecer, você é um verdadeiro fenômeno da natureza, tá certo? Então, o corredor pode fazer musculação, sim, deve fazer musculação. Isso não vai atrapalhar, de uma maneira geral, no peso, na mobilidade da pessoa. Vai se modificar, vai ser para melhor. Malhar antes ou depois? Essa é uma pergunta que eu escuto também com uma certa frequência. A verdade é a seguinte, não existe uma regra. Uma sugestão é você fazer a sua atividade principal antes. Se você é um corredor, corra primeiro. Se o seu objetivo é o ganho de massa muscular, male primeiro. Se possível também, intercala os dias. Um dia corrida, outro dia musculação. Mas se não for possível, priorize aquilo que for a sua atividade principal. Lembrando o seguinte, é muito difícil uma pessoa que faz um ciclo de maratona ter ganho de massa muscular. Mas, mesmo para o maratonista, volto a enfatizar isso, o reforço muscular vai ser importante. Obviamente, corrida e musculação é um tema muito importante. A musculação é super fundamental para a saúde articular do corredor. Então, é importante que nós vamos voltar, com certeza, a explorar mais esse tema ao longo dos nossos encontros no Correr Sem Lesão. E eu espero que esse vídeo te ajude, de alguma forma, a iniciar aí um trabalho de musculação, se orientar melhor nesse trabalho de musculação, que, igual eu já disse para você, pode fazer com que você corra sem lesão. Tá certo? Um abraço. Siga-nos aí nas nossas redes sociais. E até uma próxima oportunidade. Tchau. 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 Tchau.